Olá pessoal, e aí, tudo joinha? Eu estou muito bem graças a Deus e espero que vocês também estejam muito bem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Marco Antônio e na nossa delícia gostosa de hoje, irei trazer para vocês uma deliciosa linguiça com batatas aos dois queijos. Ó, muito gostoso, muito saboroso, uma receita fácil, rápida e ó, fica top! Bora lá para os nossos ingredientes. Nós iremos usar aqui 1 kg de batata, 200 gramas de queijo mozzarela, 200 gramas de queijo parmesão, 2 colheres de sopa de manteiga. Eu estou usando aqui 800 gramas de linguiça toscana, já dei uma ferventada nela, para ficar melhor para a gente grelhar ela. 100 gramas de bacon, 1 xícara de leite, 2 colheres de farinha de trigo, 2 caixinhas de creme de leite, noz moscada, sal e orégano. Bora lá para o nosso preparo? Mas antes disso, já deixa aí o seu joinha, já inscreve no canal e ative os sininhos para que gostosuras como essas cheguem até você, porque aqui no nosso canal Delícia e Gostosa, do Fit e a Gordice, tem tudo o que você precisa para comer bem. Bora lá para o nosso preparo? Primeiro passo aqui, pessoal. Coloquei já uma água aqui para ferver. Vamos adicionar aqui agora as nossas batatas. Lembrando que as batatas, elas vão só pré-cozinhar aqui. Pode cozinhar tudo não, que depois a gente vai acabar de chegar ela no forno. Então agora pessoal, vou adicionar aqui também, três colheres de café de sal. Enquanto a nossa batata vai pré-cozinhando ali, vamos dar uma adiantada aqui agora no bacon. Vamos colocar aqui um fiozinho de óleo. Acender o fogo aqui. Enquanto o óleo vai aquecendo aqui para a gente fritar o nosso bacon, se você quiser receber receitas, outras dicas por e-mail. Acesse aí a decisão do vídeo, faça o seu cadastro, é grátis. Nós vamos enviar aí para você. Fechou? Tá tão frio, até resolvi pôr uma brusa aqui. Tá tão frio que nem o óleo não quer esquentar, pessoal. Mas vamos lá, vamos ver se já esquentou aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá começando, vamos ver se não pode esquentar. Tá frio aqui, pessoal. Mas nem o frio desanima nós. Vamos aí. Para levar aí para você, as mais deliciosas receitas aí. Vamos deixar aqui o bacon fritar, para ele ficar bem sequinho mesmo. O nosso bacon já tá no ponto, pessoal. Deixar ele mais, procurar ele deixar mais sequinho. Agora vamos tirar ele aqui. Deixa eu escorrer dele aqui, sair o óleo. Prós-passo agora, vamos grelhar aqui a nossa linguiça toscana. Vou estar utilizando aqui um grill, mas você pode estar usando em casa uma frigideira anti-derente, que vai dar certo. Belezura? Vamos colocar aqui a nossa linguiça. Já deixei aquecendo aqui. Vamos dar uma grelhada nela aqui. Nossa batata aqui já tá pré-cozida. Você já nota que deu amolecidas. O garfo já entra com uma certa facilidade. Então, esse já é o momento da gente já desligar o fogo. Vamos escorrer ela aqui. Beleza, pessoal? Vamos deixar ela aqui reservada agora para ela dar uma esfriada, para a gente poder cortar elas. A nossa linguiça toscana já tá bem grelhada. Agora eu vou abaixar aqui, desligar aqui a temperatura. Deixar ela esfriar um pouquinho, para a gente poder picar ela em rodelas. Já tô adiantando aqui as nossas batatas. Agora eu vou mostrar para vocês. Não cortar muito fininho não. Vou deixar aqui mais ou menos espessura de um dedo. E vamos deixar elas aqui reservadas. Deixa eu pegar uma reservadinha aqui, para mostrar para vocês aqui, ó. Ela tá pré-cozida, pessoal. Agora a gente vai acabar de chegar ela no forno. Então, deixa eu pegar ela no forno. 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 Tô terminando aqui de picar Nossa linguiça toscana Vou mostrar pra vocês aqui Costumo picar ela em diagonal assim Olha como que ela tá bonita Show de bola Agora vamos montar o nosso prato aqui agora Próximo passo Vamos untar primeiro o nosso refratário Vou tá usando aqui um pouquinho de manteiga Pessoal, eu acho da maneira mais fácil Usar os nossos dedos Já lavei a minha mão, tá limpinha Bora lá Ligar aqui um pouquinho de manteiga E passar aqui uma camadinha no fundo Uma esparramada aqui Eu acho mais fácil, mais prático Então aqui Nossa lateral Já tá untado o nosso refratário Então vamos colocar aqui Uma camada de batata Colocando assim Uma do lado da outra Pra que possa pegar todo o fundo aqui Ajustadinha aqui Colocar do lado aqui também Uma apertadinha nelas aqui Pra você poder ir acomodando aqui Onde tá mais fininha A gente coloca Mais um aqui Olha pessoal, olha Que coisa bonita Vamos agora derreter a nossa manteiga aqui Colocar aqui no fogo baixo Colocar aqui as duas colheres de sopa de manteiga Vamos deixar Ela derreter aqui Enquanto vai derretendo aqui a nossa manteiga Vamos adicionar aqui Uma colher de café De orégano E vamos adicionar também Uma colher de café De noz nos casos Vamos colocar uma chica aqui Pra pegar todo o sabor Já tá beleza Pessoal Agora a gente vai colocar Em cima da camada das batatas Vou desligar o fogo aqui Tomar comigo Vamos regar aqui Cheirinho Cheirinho tá Tão gostoso Gente Beleza pessoal? Vamos colocar aqui agora Uma camada Da linguiça toscana Colocar uma camadinha Tentar colocar Assim Posso mudar a outra Vai ficar gostoso Aí gente Fechando uns passos Que bonito Tá ficando esse prato O cachorro do vizinho Hoje tá meio nervoso Pessoal Escutar uns latinhos De cachorro aí Fica tranquilo Que tá Tá sossegado Já tá pronto Agora vamos Cobrir aqui Com a camada De mussarela Pessoal Olha que bonito Tá ficando Vamos fazer agora O nosso molhinho Especial aqui Tô aqui com a farinha de trigo Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Mais ou menos A metade de leite Vamos agora Com a colher aqui Vamos dissolver aqui Primeiro Essa farinha de trigo Até formar aqui Uma massa Bem dissolvida Ela costuma dar uma empelotada Mas Com a jeitinha aqui A gente vai Dissolvendo tudo Passando assim Na beirinha Da Da vasilha As bolinhas Da farinha Já vão Soltando Quase todas Formando aqui Um mingau mesmo Deixar reservado aqui Agora Vamos acender o fogo Aqui no fogo baixo Vamos colocar aqui O restante do leite Vamos deixar Dar uma Amornada aqui Nosso leite Começou aqui Já a esquentar Vamos colocar aqui Uma colher de café De sal Vamos adicionar aqui O nosso Creme Vamos dar uma mexida Aqui agora Vamos mexer aqui Para que ele Não corre risco De pelotar Assim que ele já começou Vamos colocar aqui O nosso creme de leite Vamos mexer aqui Posso aplicar aqui O molho Para ver O molho O nosso molho Já está pronto Já pegou aqui A consistência Vamos desligar O fogo aqui Agora Antes de colocar O molho aqui Vou colocar Vou dar Apenas aqui Fazer uns furos Na nossa Mussarela Para que o molho Possa Adentrar aqui Também Junto com a A batata Com a linguiça Toscana Senão corre o risco De fazer uma proteção Aqui e não descer O molho O suficiente Vamos Colocar o nosso molho Aqui Imagina pessoal Isso vai ficar bom Isso aqui Vai ficar top Agora vamos colocar aqui O nosso parmesão Show de bola Agora vamos colocar aqui Os bacon Bem Perfeitinho Acabar de dar um toque especial Aqui A essa gostosura Prontinho Olha só Como que ficou bonito Agora vamos levar aqui Ao forno pré-aquecido 180 graus E vamos deixar lá Por cerca de uns 15 a 20 minutos Para dar uma gratinada aqui Aí eu volto Para mostrar para vocês Como que ficou Essa gostosura aqui Fechou? A nossa linguiça Com batatas Aos dois queijos Já ficou pronta Como vocês podem ver Está show de bola Está lindo demais E agora chegou A melhor hora Que é de experimentar Vamos cortar aqui Um pedacinho Olha para vocês Verem que delícia Gente do céu Que gostosura Que está isso aqui Gente do céu Olha só o cheirinho Queijinho esticando Olha E agora chegou A melhor hora Que é de experimentar Olha Queijinho derretido Do parmesão Cortar aqui Olha só Calabresa A linguiça Toda envolvida Olha a batata O cheirinho Está maravilhoso Gente Se vocês pudesse Sentir Daí de casa O cheirinho Que está Vou dar uma assopradinha Aqui Está quente Está frio Mas acabou De sair do forno Está quente Gente Que gostoso Olha Que sabor Maravilhoso Que fica Olha Muito gostoso A batata Ao ponto A linguiça Toscana Os queijos O molho Olha Fica top Se você aí Gostou Dessa gostosura Compartilhe o vídeo Com seus amigos Com seus familiares Faça aí Na sua casa Você deixa aí Para a gente Seus comentários Fechou Felizmente Já está na hora De ir embora Mas Um forte abraço Fica com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau